Música Bem vindos a mais um vídeo Hoje eu quero apresentar pra vocês essa casa Localizada em um condomínio fechado aqui na zona sul Com três suítes e uma área de lazer bem bacana A gente começa naquela garagem, eu gosto de falar da garagem Porque é um ponto principal da casa E as pessoas elas tem que ter um olhar com muito carinho Principalmente porque aqui não tem pilar Então você consegue parar o carro aqui e abrir as portas, né? De forma mais fácil A casa também tem a entrada direta aqui lá do corredor Que vai dar lá na área de lazer, tá? E essa porta aqui que dá acesso à entrada principal Vamos lá? Bem vindos Começando aqui pela sala Pé direito alto, toda a iluminação Também já tem uma janela grande Duas janelas grandes que permite a claridade e a ventilação O consultor aqui usou um acabamento um pouco mais claro Então vocês vão ver que a casa é bem clean Tomadas também ao longo de toda a casa Deixou bem esparramado Ponto de ar condicionado O projeto dele ficou bem interessante Que além das três suítes que ele colocou na casa Vocês vão ver que tem um acabamento premium Também ficou uma distribuição bem interessante Os quartos Principalmente a suíte master Tá? E aqui na parte da sala Ele fez a cozinha Ela com esse espaço aqui aberto Que ficou muito legal E deixou um espaço fechado aqui Pra você utilizar pra colocar armários Então assim, cabe bastante armário à cozinha Fez também toda a parte aqui da cuba, né? A torneira e o lixo embutido E o que é legal Ele fez aqui também o passa-prato Direto lá pra área de lazer Então assim, você consegue Se você estiver fazendo um churrasquinho e tal Você já tem esse acesso aqui direto Pra passar os pratos, louças, etc Ficou bem interessante isso daqui Isso aqui no dia a dia É bem interessante, é útil, né? Ficou esse espaço aqui de circulação Saindo aqui da sala E vindo E outra coisa que é um detalhe legal A pessoa que ela Sua visita que tá chegando na sala Ela não tem acesso Visão direto da cozinha Então ela ficou escondidinha Isso é muito bom, né? Vindo aqui pra área de lazer Ela já é coberta E toda fechada, tá? Então você não precisa ter esse gasto, né? De fechar a área de lazer E aqui cabe o espaço pra uma mesa, né? Já tem aqui a parte da churrasqueira também Na parte da churrasqueira também Vocês vão ver que o acabamento Ficou bem interessante O lixo também ficou embutido Aqui você abre Tem toda essa abertura da lateral E essa daqui também Que dá aqui pra piscina Pra sala Então você abre aqui Tantas duas portas E você ganha Essa integração aqui Junto com a parte da piscina, né? Então você pode isolar Hoje tá um tempinho meio nublado Meio chovendo Então se tiver frio Se você estiver fazendo um churrasquinho Que não for usar a área da piscina Você isola, né? Fica protegido da chuva Do frio Mas se tiver Interessante, né? No dia Usar a piscina Abre e fica esse espaço aqui Completamente integrado Tá? A piscina também tem um tamanho Muito bom Ele fez ela toda revestida Aqui também Usou um acabamento Bem bacana Já tem toda a iluminação Aqui já tem a sauna Tem a cascatinha aqui com a sauna Também com a saída direta Aqui pra piscina E aqui tem já Essa parte aqui Da lavanderia Com acesso direto Aqui pra Pra você estender roupa E tudo mais E aqui também Uma arinha Casinha aqui da Da piscina E uma área Pra você usar aí Pra guardar as coisas Os itens de De manutenção E aqui Tudo pra atender também Essa parte aqui Da sua área De lazer Então recebeu visita A pessoa Sua visita Não precisa entrar Na área íntima Pra usar o banheiro Ela já usa aqui E até mesmo Você no dia a dia Às vezes você tá Aqui e você já tem Esse banheiro Que te passa o acesso A casa sim Ela conta então Com um acabamento Bem Um acabamento fino Prêmio Ele soube trabalhar Bem as cores Ficou assim Um projeto bem interessante Porque você tem Uma piscina grande Uma sala Tem muito cliente Que ele gosta Da sauna E muitas casas Não traz Essa opção Então pra você Que tem interesse E a casa te atende Entre em contato Com a gente Agenda sua visita E venha conhecer a casa Obrigada pela companhia E até o próximo vídeo